Tecelagem Politex, isso aqui olha, é um mar de coisas maravilhosas, você encontra cama, mesa, banho, tapetes, uma sessão de tapetes de dar gosto em qualquer um, você tem curtindo as plantas sobre encomenda, olha, isso aqui é um mar de boas ofertas, uma maravilha, o que você tem de variedade, vem cá, olha, olha a sessão de tapetes que loucura, olha o que você encontra, tapetes importados infantis, como esse que eu fiquei alucinada com esses tapetes, e eu vou te mostrar aqui a oferta que você vai ter, esse é um tapete importado do Líbano, com desenhos orientais, o tamanho dele é R$1,60 por R$2,40, R$65 a peça, dá pra acreditar, gente, olha o tamanho do tapete, R$65 a peça, eu tenho uma cortina que está num preço maravilhoso, que eu faço questão de te mostrar também, que aquela ali que o Everaldo vai te mostrar, que é uma cortina de renda com chale e bandou de cetim, tamanho R$2,80 por R$3, você vai encontrar em várias cores, por três pagamentos de R$22, não é barato demais, gente? Bonita a vessa, tua janela vai ficar bem mais chique, e agora eu vou te mostrar ofertas do piso de baixo, onde você vai encontrar tecido, você vai ter voar pra cortina de R$1,50 de largura por R$2,90 o metro, também é ótimo você fazer uma cortina bonita, e viscosa importada, R$1,50 de largura, R$2,90 o metro, então olha, o que você encontra aqui é brincadeira, é um lugar delicioso pra deixar tua casa cada dia melhor, e fica aberta de segunda a sexta das 9h18h30, sábado até as 18h, não abre no domingo, essa promoção fica válida até dia 9 de setembro, tem estacionamento próprio e fica na Avenida Senador Vergueiro 4826, que é em Rua de Ramos, e pra quem não sabe, Rua de Ramos é um bairro de São Bernardo do Campo, o telefone é 457-4611, aceita cartão de crédito, olha gente, é de babá, tecelagem Politex, o que existe de melhor, com o melhor preço pra você.